Graças a Deus, a todas as formas humanas, tem sempre uma forma de regeneração. Essas partículas que são as células são envolventes pelas formas naturais resistentes do que as partículas do ar contêm, de água, dos alimentos, são todos sublimados pelo amor. O amor é a essência para que as células se regenerem. O amor à vida, o amor à sua família, o amor a Deus. Essas moléculas são ionizadas, contêm grande capacidade energética, energias capazes de multiplicar-se e com isso provocar uma regeneração onde todos os tecidos que estejam em fases de aprimoramento ou que precisam se regenerar para cicatrização ou enfrentar as células que são agressivas à saúde. Estes anticorpos precisam de estímulos, primeiro os mentais. Mentais são estímulos elétricos que você se predispõe em seu próprio corpo. Através desse pensamento, essas partículas percorrem toda a corrente sanguínea, trabalhando esses anticorpos para que os órgãos que estão enfraquecidos recebam esse impacto, esse choque. E com isso ele começa a regenerar-se. Através desses alimentos constituídos da biodinâmica, a energia do cosmo, do universo, presente nas formas mais simples de vida que há nos alimentos. Esses alimentos contêm todas as partículas de nutrientes necessárias à composição dos tecidos humanos e de todos os tecidos das formas existentes que se alimentam e precisam fortalecer-se. Toda a explicação envolve a disciplina de cada um dentro da ordem natural em que a vida vem ensinar, olhando o universo, olhando a natureza, olhando os pássaros, olhando a chuva, olhando o sol e a temperatura, olhando a densidade de chuva, do vento. O ser humano compõe o universo. O ser humano compõe a natureza. Quando o ser humano interage com a natureza, não ele ficar doente. Não ficar doente. Não empobrecer o sistema imunológico. Ao contrário, ele enriquece, enriquecendo as raízes humanas, como enriquecendo as raízes das plantas, como enriquece o princípio de vida dos animais. Quando você estuda a vida e o significado da vida, ou você interagir, você alcança muito mais velozmente o estado de equilíbrio desejado. São essas pequenas partículas que cada uma pessoa precisa conhecer. E esses milhões de partículas que formam cada um dos órgãos, milhões de células, que são estimuladas através de onde você está, como você está, a interação do homem com o ambiente em que ele está, com o lugar onde ele está. Isso fazer toda a diferença no seu estágio de cura. Isso fazer a diferença. Apenas precisa ser humano buscar as formas mais simples, naturales de alimentar-se. E sempre levar aos cuidados com as aparelhas, aparelhas elétricas que contêm radiação. Apenas são hipnotiza e entra nos neurônios e vai consumindo os íons que estimulam os sentidos humanos, os sentimentos humanos. Dificuldades que o ser humano ter de se comunicar ao tempo preso com esses aparelhos que hoje dominam a vida das pessoas. E com isso, o ser humano perde esse contato com o equilíbrio que a natureza oferece, os alimentos, a água e a convivência. A natureza permite aos corpos, essas moléculas, essas células, recarregaram de energia. Energia condensada. A humanidade muito distante fica uma de outra. A humanidade sendo influenciada em seu pensamento, em seu cérebro. A distância humana como a distância espiritual. A ciência já explicava que quando os homens descobriram a divisão das partículas, dos átomos, eles estariam começando a influenciar a divisão da alma. Isso ocorrendo no mundo. As pessoas pouco comunicativas, as pessoas muito violentas. A divisão do ser humano. A divisão do ser humano. Dividir átomo divide espírito. Divide alma. As almas dividindo-se por desconhecer ou não reconhecer essas influências que estão no planeta. Na ouvida das pessoas, alerta fica. Alerta fica. Obrigado. Aplausos. Aplausos.